Bem-vindo à segunda parte do Fair Play. Meu convidado nasceu em julho de 1944. Sua infância foi passada na província de Malenhos, licenciada em Ciências Sociais. Apesar de terem carteira um currículo profissional vasto, do seu tempo escasso surgiram grandes obras. Para conhecermos melhor as suas obras literárias, comigo, Boa Ventura Cardoso. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigado eu pelo convite. Eu deixo-me dizer lá para casa, telespectadores, que quando ligamos para o Sr. Boa Ventura Cardoso, uma das indicações que me foi posto foi deve ler o livro. E eu li. E nós já vamos lá chegar. E eu preciso também de passar lá para casa o que eu senti enquanto jovem quando acabei de ler o livro. No seu todo, há passagens lá que a mim pouco me dizem, mas a trama está tão bem feita que eu, quando antes de iniciar o programa, ainda virei-me para o Boa Ventura e disse-lhe, isso lançado para o filme, para a tela, ia dar um grande, grande filme. Mas vamos começar. Eu um bocadinho disse que passou a sua infância toda em Malenhos. Carrega Malenhos ainda no coração com força. Sim, eu nasci em Luanda, mas fui para Malenhos com oito anos de idade e de lá saí aos 23. De certo modo, sou considerado uma malangina. A minha segunda terra natal, mas sou natural de Luanda. E tenho uma relação afetiva muito grande com Malenhos. Dizem que em termos pontos turísticos, se nós começássemos a dar mais valor ao nosso turismo em Angola, de facto, a província de Malenhos seria um dos pontos a ser visitada. Sem dúvida. Eu não conheço, mas... Mas vale a pena conhecer. Em breve, de certeza, que irei lá. Tive a ler o seu currículo, que apesar do currículo literário, que é vasto, tive também a ler um bocadinho sobre toda a sua carteira profissional. O que fez desde o diretor de Inalto, que tenho aqui a minha cábula, o embaixador de Angola, se não estou errada, foi... É França, Itália e Malta. Ministro da Informação, Ministro da Cultura. Com tantos cargos, a minha pergunta foi, qual deles lhe marcou mais? Todos eles. Não, pode. Todos eles. Mas sempre um, mais desafiante que o outro. Bom, talvez o setor da cultura. O setor da cultura. Onde estive por duas vezes. Da primeira vez nove anos e da segunda seis anos. É difícil valorizar ou transmitir o quão nós jovens, ao mesmo país, deva dar tão importância à nossa cultura? Os dias de hoje. É difícil, mas é gratificante. É uma questão da atualidade. É importante que os jovens valorizem cada vez mais a nossa cultura. e, bom, infelizmente, neste momento, com a globalização, as coisas começam a tornar-se cada vez mais difícil, não é? Não só em Angola, como nos demais países. Daí que o trabalho hoje de valorização dos aspectos culturais é um trabalho mais sério, mais profundo, de maior responsabilidade mesmo. Mas impõe-se que se faça alguma coisa para que os jovens, em particular, não percam a noção da identidade cultural, da nossa identidade nacional. Eu acho que nos últimos anos, particularmente enquanto jovem, eu sinto que há esse cuidado do resgate e de incutir os próprios jovens, que há uma necessidade de nós resgatarmos e darmos cada vez mais importância às nossas bases culturais. Por causa da tal globalização, tenho consciência absoluta que muitos vão se perdendo e acabam por não ter conhecimento a fundo do que é a nossa terra, do que é a nossa verdadeira cultura. Mas, enquanto jovem, iniciou logo as suas primeiras escritas, em 1967, para o jornal. Em 1967, era muito jovem. E eu, naquela altura, com todo o respeito, negro, intelectual, ia escrever. Qual é o prestígio? O que é que sentia? Bom, eu comecei a escrever aos 23 anos, mais ou menos, nos anos 60, 66, 67. Em plena época colonial. Queria aqui abrir um parênteses para dizer que, por essa altura, trabalhava nos serviços de fazenda e contabilidade, que era assim que se chamava hoje o setor das finanças. E tive a sorte de ter como colega o Arnaldo Santos, um grande escritor, um grande poeta, a quem eu devo muito daquilo que eu sou hoje, pelo menos no sentido do rigor. Ele é um escritor muito sério, escreve muitíssimo bem, trabalha muito a prosa e a poesia. E nesse contacto que eu tive com o Arnaldo Santos, ganhei essa consciência até hoje. Mas, voltando à sua pergunta, eu publicava, na altura, no então jornal A Província de Angola, na sua página cultural. E, curiosamente, comecei por escrever poesias, ou poemas, não é? Alguns contos, fazia poemas, mas hoje enverdei mesmo para o romance. Acho até que nem sei. Completamente. Completamente. E só nos anos 70, depois da independência, é que, com a criação da União dos Escritores, todos nós, os escritores angolanos, tivemos a possibilidade de editar, portanto em livro, as nossas obras. Reconheciam, nessa altura, 23 anos, um jovem, quando fosse escrever, quando os jornais saiam editados com as suas crónicas, com os seus romances, com os seus poemas, começava-se a ter algum respeito? Não. Isso é todo um caminho, todo um percurso longo. E no tempo colonial. No tempo colonial. Estamos a falar de uma época completamente diferente agora. Completamente diferente, mas nessa altura não era muito conhecido, portanto fui sendo conhecido no seio dos intelectuais, dos escritores, mas havia outras referências, como é o caso do Antônio Jacinto, Agostinho Neto, Arnaldo Santos, Joros Macedo, eram os mais velhos, não é? Pronto, mas eu era um jovem. Completamente. 23 anos, época colonial, com um jovem sentar-se e começar a escrever, lembra-se quando é que decidiu mesmo ser escritor na íntegra? Olha, deixa-me dizer-lhe que quando eu frequentava o ensino secundário, que era assim que se chamava, a minha professora de português… Já o incentivava? Ela dizia que eu iria ser um grande jornalista, mas não esteve muito longe. Não esteve muito longe, sim, para estudar ciências sociais… Pois, porque fazia redações com, enfim, alguma certa qualidade, um certo cuidado e ela notava que eu talvez viesse a ser um grande jornalista. Portanto, desde então… Começou a crescer alguma coisa… Começou a crescer alguma coisa… Começou a crescer alguma coisa e também devo dizer que já nessa altura eu lia bastante. Livros? Primeiro, comecei por ler banda desenhada. Era o mais frequente. Era o mais frequente. Banda desenhada, depois livros de texto e, desde então, até hoje, sou um leitor inveterado. Quando é que acordou e disse, eu vou ser escritor? Acho que foi mesmo nessa altura, nos anos 60, sim. Eu já sentia… Porque eu já sentia, porque eu sentia uma inclinação para as letras, uma vocação, sentia que gostaria de ser escritor, enfim… E, naturalmente, como todo jovem, tinha as minhas fantasias, não é? Mas acho que, por essa altura, já pensava em ser ou escritor ou jornalista. 67 para 77, estamos precisamente a falar 10 anos, já estávamos independentes. E quando, então, decidi fazer o seu primeiro livro, que eu vou mostrar lá para casa… O Disanga. Que é o Disanga Dia Moenho. Exato. Antes de começar a entrevista, ainda perguntei ao Boaventura Cardoso, ensine-me a dizer Moenho. E eu disse, está certo, é Moenho. O que é que quer dizer, Disanga Dia Moenho? A Lagoa da Vida. A Lagoa… A Lagoa da Vida. A Lagoa da Vida. Interprete-me. Não consigo interpretar. É vasto. É uma interpretação vasta, porque a Lagoa da Vida… A Lagoa da Vida… Foi na altura… É uma metáfora. E eu sei que pela maior parte dos meus convidados, nesta altura, os livros não eram tão rumosos, eram pequenos. e a mim agrada-me porque fazer um livro com tão poucas páginas tem que ser muita imaginação para ter cabeça, trunco e membro. Exato. Agora, traduzindo-me, A Lagoa da Vida, em tão poucas páginas… Eu não li o livro. Eu só tive cuidado de ler este. Era um reflexo do tempo em que se estava a viver? Sim. Nos meus primeiros livros, que são de histórias, não é? Sim. Há uma análise, do ponto de vista literário, da situação colonial, concretamente. Concretamente. Portanto, a nossa situação de colonizado, a opressão colonial… A Lagoa da Vida dá sim a sensação… A Lagoa da Vida é uma metáfora… Uma metáfora completamente de… É uma vida circunscrita… Não de magas, mas de lamentações… Ora nem mais. Uma vida circunscrita, não… extremamente limitada… Lembra-se? E era a situação em que nós nos encontrávamos. E quem foi o seu primeiro leitor? Lembra-se? Primeiro crítico? É sempre a minha esposa. Como é que se chama? Laura. Beijinho à Dona Laura. E quando ela acabou de ler, o que é que disse? Ela gostou, incentivou-me… E nós mulheres temos sempre um sexto sentido mais apurado. Se gostou, é porque… foi sucesso, teve grande aldeia… Sim, por esta altura em… Em 1977… Em 1977… Em 1977… A União dos Escritores fazia edições de 10 mil exemplares… Naquela época… Para a prosa, 5 mil para a poesia… Naquela época… Os livros vendiam-se bem… Havia uma avidez muito grande… Fazíamos gráfica… Que conseguissem suportar esse volume de trabalho… A União dos Escritores fazia a maior parte dos livros em Portugal… Tinha um convênio com uma ou duas editoras portuguesas… E então, no âmbito desse acordo, os livros eram publicados… Mas também fazia muito… Algumas obras aqui em Angola… Ao longo da nossa entrevista, vejo que tem grande prazer em mencionar sempre a União dos Escritores… Foi membro fundador… Sou membro fundador… E eu pergunto… Hoje, eles estão a levar a finco os objetivos todos que vocês criaram outrora? Eu andei muito arredado da União dos Escritores… Primeiro, estive lá fora, como diplomata… Depois, quatro anos em Malanje… O papel deles, neste momento, para dinamizar a parte literária… Pois… A União dos Escritores continua empenhada na divulgação e promoção dos autores angolanos… É bastante frequentada… Tem atividades marcantes… No seio da nossa sociedade… E é, devo dizer, com todo o orgulho… Que é a primeira associação criada em Angola… Portanto, ela foi criada um mês… Quase um mês depois da proclamação da independência… Portanto, foi criada desde dezembro de 1975… Portanto, é uma instituição venerável… Bem, nota-se cada vez que fala… A União dos Escritores… A União dos Escritores… Passado… Logo, o segundo livro, que foi A Mãe Materno no Mar… Não foi o segundo… Menos verdade… Este não… Foi o… O quarto romance… Eu estava a começar com o segundo… Não, romance… Só um minuto… Signo do Fogo… Foi em 2001… Maio… Maio… Mês de Maria… Mãe Materno no Mar… Acho que… É isso… Mãe Materno no Mar ganhou um prémio… Literatura… O que é que sentiu, Boaventura? Sentiu-me… Eram várias categorias… Eram vários livros a concorrerem… Ou apenas foi… Foi… Nomeado… Diretamente… Eu não… Não sei… Eu estava na altura em Roma com o embaixador… E recebi a comunicação de que… O Mãe Materno no Mar tinha ganho… Um prémio… O prémio… Nacional de Cultura e Artes… Na disciplina de Literatura… Literatura… Exatamente… Foi uma honra muito grande… Receber um prémio… Dessa… Na dimensão… E… Enquanto escritor assim… Sentimos-me bastante satisfeitos… Mais honra é… Quando eu… Vejo que esses livros… Também são… Acabam por ser um reflexo… Para os estudos… E defesas de teste… De tese… De tese… Das universidades… Para alguns estudantes universitários… Estão a terminar… Os seus doutoramentos… Os seus mestrados… Este foi um deles… Sim… É um livro… Porque foi feito… O prefácio… Eu se não estou errada… Feito… Feito pela professora… O Líbia… O Líbia… Não… Este… Portanto… O prefácio… O Líbia foi feito pela professora… Carme Lúcia… Carme Lúcia… Carme Lúcia… Carme Lúcia… Carme Lúcia… Ela é do que Estado, Brasil? É do Rio de Janeiro… Do Rio de Janeiro… Este livro… Alegórica… A Mãe Materno no Mar… É um ensaio… É um ensaio… É um ensaio… de teses de doutoramento nas universidades. E a pergunta é, porquê que eles elogiam tanto, porquê que eles valorizam tanto a nossa literatura? A nossa escrita? Porque não é o primeiro. Pois, não, há vários. Há vários nossos escritores angolanos que têm sido cada vez mais referências lá fora. Pois, mas deixa-me dizer-lhe primeiro que é todo um movimento que vem de trás. Os estudos no Brasil o estudo das literaturas africanas de língua portuguesa começou já há mais de duas décadas. No princípio, com muita dificuldade, foi uma, afim, com alguns obstáculos, alguns encontraram alguns algumas entidades, alguns entraves, mas hoje está praticamente em todos os estados, não é? A cadeira das literaturas africanas de língua portuguesa. de Curitiba. Sim. Portanto, há muitos professores que se dicam que se consagram o estudo das nossas literaturas, o que é muito bom. Mas, além de consagrar, quando eu leio as críticas que eles fazem nos blogs de literatura cultural, é orgulho, dá a decisão que vocês são deles, pertencem ao Brasil. Pois é. Mas eu não estou, é o que eu sinto. E eu às vezes abro, às vezes comparo, as críticas que é feito cá, as críticas que são feitas no Brasil, e como eu gostava de sentir o que eles escrevem relativamente aos nossos escritores, o mesmo caso. Não dão... Quem ler? Eu acredito que muitas vezes, se não forem ler a biografia do autor, do escritor, aliás, eu acredito que muitas vezes, as pessoas, se lerem só o geral, vão pensar que aquele escritor pertence ao Brasil. Exato. E não a Angola. Pois, mas são estudos académicos que já vêm de trás, hoje estão bastante consolidados, e nós, escritores angolanos, a literatura angolana, de uma forma geral, deve muito ao trabalho desses professores, quer brasileiros, quer portugueses, que têm vindo a fazer sobre as nossas literaturas. Eles são pioneiros, trabalham muito no sentido do estudo da divulgação e da promoção das literaturas africanas de língua portuguesa. E, naturalmente, esse trabalho de investigação passa também pelo conhecimento das nossas realidades. Sem dúvida. Por isso é que alguns deles vêm com regularidade à Angola, não é? Para conhecer... Melhor a nossa cultura. Melhor a nossa cultura, enfim, a nossa sociedade. Mas hoje está cá comigo por causa do célebre livro que me fez ler Recomendação, Noites de Vigília. Caro telespectador, aconselho-lhe vivamente a lerem este livro. E não as pessoas que já passaram por o que está aqui escrito, que eu já vou abordar com o Aventura, mas principalmente os jovens, para perceberem o quão importante foi nós termos passado por algum... A nossa história foi importante para nós e hoje o porquê e razão que nós estamos aqui, nós, os jovens, devemos, de facto, a essa história tão árdua que está aqui passada. Mas, além de ser árdua, é uma trama completamente. E se um dia conseguir passar isso para a tela, boa aventura, alcanço-lhe esse desafio, porque hoje já temos boas produtoras e que queiram fazer filmes e ia dar um excelente filme. Quando eu comecei a ler, a primeira coisa que me chamou a atenção, a dedicatória que fiz ao André Mingas. André Mingas foi um amigo, grande amigo, e quando eu era ministro da cultura, ele era meu vice-ministro. Mas essa missão já vem de longe. Quando eram jovens ainda? Não jovens, mas rapazes. Porque na minha primeira passagem pela cultura, o André Mingas também já lá estava, foi diretor da massificação cultural, diretor da direção dos direitos autorais. Foi uma grande amizade. e então eu decidi dedicar este livro também ao meu grande amigo André Mingas. Vigília da Noite, que é o título do livro Noites de Vigília, em algum momento está aqui focada alguma passagem vivida por si? Muitas. Muitas. Eu não quero passar porque há passagens aqui fortes, porque há. Muitas. Eu fiz-lhe essa pergunta porquê? Porque quando eu comecei a ler o livro eu não acredito. Eu não... Sabe aquela sensação que nós temos que parece que é o autor que está a descrever algo que passou? Eu fiquei com essa sensação, razão pela qual perguntei. Mas mais bonito e encantei-me profundamente porque se eu... Conheço porque estudei, mas se eu não conhecesse muito da história de Angola, em poucas linhas, eu tinha aqui descrito tudo desde o 25 de abril, até a proclamação da independência e a envolvência de uma história com o trama de duas personagens que dão vida ao livro, que é o Kinnito e o Sayundo. Fora os seus amigos que foram encontrando ao meio de caminho e fizeram a tal associação dos mutilados. e o promenor do encontro de ele ser na Praça do Rock Santeiro, que é uma referência para nós, quer a gente queira, quer não. Eu acredito que para os nossos filhos, ou seja, para os meus filhos, possa nascer, mas ainda para mim o é. Kinnito inspirou-se em quem? Olha, Kinnito é uma personagem autêntica. Exato, é um personagem... Deixa-me dizer que eu fico apaixonada pelo Kinnito. O Kinnito tanto está com raiva como de repente para o adversário e diz não é assim, eu vou-te explicar, não é assim que tu tens que encarar as coisas e ao mesmo tempo passa a esperança, mas sente-se no interior dele existe aquela raiva que ficou, aquela mágoa, se assim se pode dizer, mas ele nunca quando alguém quer deteriorar alguma interpretação da história, ele lá está ele para dizer não, não foi assim, eu vou-te explicar como é que foi, com quem é que se inspirou? Bom, o processo de criação dos personagens é algo misterioso. Pois! E não digo algo misterioso porque às vezes até pode conter parte daquilo que é a biografia do autor. pronto, mas Noites de Vigília inspirou-se na realidade, mas é ficção. É ficção. E como disse muito bem, portanto, a ação principal centra-se entre o período do 25, que vai do 25 de abril de 1974 ao 11 de novembro de 1975. Foi um período bastante conturbado da nossa história, particularmente Luanda foi assolada por combates violentos. Que o livro ofreza. Exatamente. E é exatamente aí que focalizo a ação principal do romance. Mas Noites de Vigília é uma constelação de histórias encaixadas, de narrativas, de personagens e também de tempos diversos porque há um avançar e um recuar na narrativa. E quem dizia que no início é daqueles livros como se fossem aqueles filmes que se não virmos do início. Pois é, perto-se. Aliás, quem quiser pegar nesse livro e dizer assim vou começar a ler do meio para entender é menos verdade porque não tem mesmo que ler desde o início. Tem que ler do início. Portanto, essa foi a estratégia narrativa do autor. Portanto, digamos que é uma escrita, é uma narrativa fragmentada, ela decorre muito de acordo com o fluxo da consciência. Completamente. E a evolução que a história vai dando. Exato. E a evolução que a história vai dando a isso. Portanto, há um avançar e o recuar, uma estratégia que está bem patenteada no livro. Por que é que se inspirou nos militares, nos ex-combatentes? nos mutilados de guerra. Porque eram, foi um reencontro de mutilados de guerra. E não se inspirou nos prisioneiros dessa época, nos mentores desta época. Qual foi a força? Porque a pequenininho iniciou, e disse uma coisa que eu fixei, que a criação de personagens às vezes é... Algo misterioso. Algo misterioso. Eu acho que hoje, em geral, até mesmo o facto de ter escolhido a característica dos personagens serem os mutilados de guerra, também deve ter alguma explicação. Mas deixa-me só, antes de responder a sua pergunta, deixa-me dizer que às vezes o autor prevê um determinado papel para um determinado personagem, mas depois perde o controle. A sério? Perde o controle porque com o desenrolar da narrativa, o personagem ganha... Vida. Vida e uma certa autonomia. De tal forma que às vezes o final do livro não é aquele que inicialmente o escritor idealizou. Aconteceu isso contigo? Sim, acontece. Isso acontece com a maior parte dos escritores. A sério? Pois, por isso é que eu quando inicio o romance tenho uma ideia central, difusa, mas não sei como é que vai terminar o romance. Quanto tempo levou fazer este livro? Este livro não pode ter levado pouco tempo porque aqui há muito trabalho de pesquisa. Pois, eu levei 11 anos. 11 anos porque, entretanto, fui exercendo outras funções. Outras funções. O mar. 11 anos para finalizar um livro. E mesmo assim conseguiu dar asas ao Quinito. É. Mas, deixem-me dizer-lhe que os mutilares de guerra, os antigos combatentes, constituem um segmento da nossa sociedade muito importante. Porque são partícipes da construção da nação angolana. Mas o livro frisa isso. Exato. E é por isso que eu exalto, procuro exaltar e enaltecer esse segmento da nossa sociedade. Aliás, eu acredito piamente que se nós tivermos grandes leitores ex-combatentes de guerra e ricos, quando lerem este livro vão-se refletir completamente na história e até mesmo nas abordagens quer do Quinito, quer dos encontros que havia no Rock Santeiro para a associação dos mutilados. E o mais bonito, deixe-me dizer, Boaventura, foi que no decorrer do, eu digo trama porque senti-me completamente dentro de uma ação, uma ficção completamente com vida, é que nessa mistura do presente de eles contarem o passado do desenvolvimento da história, quando iam para o presente naturalmente eram os encontros entre eles no Rock Santeiro entre os mutilados. Eram as expressões usadas pelos mutilados e todos eles batiam na mesma tecla o que é que nós vamos fazer para nos valorizarem. Ora, nem mais. Essa é que é a grande questão. E encontrarem o tal caminho para eles serem ouvidos e para as pessoas terem noção, todas, todos terem noção de que eles fizeram parte de uma história e que devem ser valorizados. Pois. E o bonito foi a abordagem entre eles dentro de uma ação. Começaram com poucos e de repente aquilo foi crescendo, crescendo. E naturalmente tem que haver uma voz de comando. Até nisso o livro está tão bem que apesar da história das missões que o que Iníto tinha que fazer e contava cheio de alegria, ele contava como é que faziam nas missões, quando chegava parte dos encontros notava-se que ele era a voz central. E ele orientava-os de forma a que mesmo que um dia ele viesse a desaparecer, eles tinham noção daquilo que tinham que fazer depois de tudo que aconteceu. e o engraçado é que ele desaparece no livro. E eu fiquei triste. Pois. Mas há um aspecto que eu gostaria de sublinhar. Há um diálogo apesar de serem de terem enverdado por caminhos distintos. Distintos. Sayundo é da Unita. Sayundo é da Unita. Exatamente. No final vê-se que a amizade entre os dois supera tudo. Tudo. E na morte de Quinito no funeral de Quinito Sayundo sente que perdeu algo de si. Tudo. Sim. Portanto, isto é um sinal que o escritor pretende dar à sociedade. Aliás, nós já estamos quase a terminar, mas deixe-me dizer de encontro o que acabou de dizer, o Sayundo realmente quando Quinito morre, fica como se o mundo acabasse, se já não houvesse mais esperança para nada. Mas o mais bonito foi o reencontro deles no Rock santeio. É que não houve raiva. Eu não queria tocar muito nesse assunto senão ia diretamente para a história, mas o mais bonito foi quando eles se reencontraram, eles se lembraram da cara um do outro, das passagens deles nas missões que fizeram no tempo da evolução entre o 25 de abril até a proclamação da independência. Boaventura, eu não quero terminar sem que deixe uma palavra para os jovens escritores. A esperança também está neles, porque eles vão dar continuidade a este contributo todo que vocês estão a deixar para nós. Eu, aos jovens escritores, gostaria de aconselhar que estudem cada vez mais, que estudem, que leiam muito. O escritor, para ser um grande escritor ou para deixar uma obra que seja uma referência na sociedade, tem que estudar muito, estudar e ler, ler, ler muito. E é preciso não ter pressa. Acho que a pressa é o principal adversário de qualquer criador, seja músico, escritor, artista plástico. As obras têm que ser escritas, têm que ser trabalhadas, mas é preciso um tempo de maturação. E só quando atinge esse ponto de maturação é que a obra deve ser publicada. Isso significa. As senhoras, em particular, que gostam de cozinhar sabem qual é o ponto em que a comida fica para ser... Para estar mesmo no ponto. Para estar no ponto. Exatamente. Ou seja, tal paciência. Não é preciso ter o luma tão alto para que dê um resultado com um grande sabor. Boaventura, muito obrigado por esse momento. Obrigado a ele. Estar aqui no Fair Play é um orgulho para toda a minha equipa. Muito obrigado. Desejo-lhe um 2015 cheio de sucesso. Muito obrigado. E que de facto seja a nossa grande referência cá e lá em fronteiras. Muito obrigado. Caro telespectador, agradeço mais uma vez a sua companhia. Caso queira rever esta entrevista, vá ao nosso site www.tvzimpo.com. Desejo-lhe uma ótima semana de trabalho. Boa noite. Fair Play Patrocinado por Faz o teu caminho com Johnny Walker